E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, estou aqui na minha conta principal Porque antes de eu anunciar aí o que que eu vim dizer que tá aqui nesse papel É o seguinte, vamos abrir esse baú aqui, grátis pra ver o que vem 9, 3 de ouro, mais 2 gemas e foguetão, 1 foguetão e mais 12 zaps Beleza, vamos abrir o outro aqui se tiver, não tem Tá, tem um baú de prata aqui de leve Vamos abrir o baú de prata e depois novidades Beleza, vamos lá, gigante mais morcegos Isso mesmo, bom, finalizamos aqui então a abertura dos baús, vamos ficar por aqui Não, pera, calma, calma, calma Galera, já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativa o sininho pra não perder mais nada Porque tem muita novidade e hoje mais uma novidade pra atualização É galera, eu vim aqui com esse papelzinho, minha colinha tá aqui E é o seguinte, hoje eu vim falar sobre balanceamento galera, balanceamento E eu vou falar de algumas cartas pra vocês galera A primeira carta que eu vou falar é essa aqui galera O Spark, que tá aí na tela O Spark, ele vai ter uma mudança no dia 9 do 10 Isso, dia 9 do 10 é o balanceamento E o Spark vai ter uma velocidade de recarga aumentada aí Vai diminuir o tempo de recarga né Era 5 e agora vai ser 4 segundos pra recarregar o poder do Spark e poder ele atirar novamente O dano vai abaixar um pouquinho, vai abaixar 15% Mas ele ainda vai bater muito Pra ter uma ideia, ele não mata mais outro Spark com um tiro como era hoje em dia Então fica ligado porque o Spark, será que o Spark vai voltar com tudo? Será que você vai usar o deck de Spark? Alguém vai usar? Quero só ver hein galera Vamos lá, porque não foi a única mudança A outra mudança aqui vai ser nesta carta Oh, 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 esta carta aqui galera Esta carta aqui, a Tesla A Tesla vai ter um aumento no dano em 30% 30% de aumento no dano E a velocidade da recarga né Daquele outro tiro, dá um tiro Dá uma porrada Dá outra porrada Vai aumentar aí de 0.8 pra 1 segundo Não muda quase nada, mas é isso aí Bom, pra ter uma ideia Com esse aumento no dano Ele vai matar Goblin e Servos com uma porrada Ou seja, cada porrada da Tesla Vai matar um Goblin e um Servo de uma vez Bom, a outra mudança é nessa outra carta aqui do lado É o Mago Elétrico O Mago Elétrico vai ter um dano reduzido em 4% E o ataque inicial dele vai ser 0.2 segundos Mais lento do que é hoje galera Então fica ligado porque o Mago Elétrico vai ser nerfado Vai ser nerfado Bom, vamos para a próxima carta que é essa daqui galera Vamos mostrar pra vocês o cemitério O cemitério vai mudar também A duração do feitiço dele vai ser aumentado novamente de 9 para 10 De 9 para 10 O raio dele também vai ser modificado galera Antes era de 5 o raio né 5 era o raio do cemitério De ação do cemitério E agora vai ser de 4 galera E o primeiro esqueleto gera 0.5 segundos Menos de 1 segundo Mais lento do que era antes Outra coisa que agora ele vai ser gerado menos aleatoriamente Lembra que a gente falava Ah ele é aleatório Pode soltar esqueleto em qualquer lugar Vai ser um pouco menos Agora vai ser um pouco mais previsível Bom, vamos para outra carta aqui que também foi modificada Que é essa aqui Carrinho de canhão A vida do carrinho de canhão vai aumentar 5% E como se não bastasse A vida do escudo também vai aumentar em 5% Mas o que seria isso? O que acontece com isso? Cara, com essa mudança O carrinho do canhão O escudo do carrinho do canhão Vai aguentar ao salto E ao golpe do mega cavaleiro Não vai destruir o esqueleto só na queda E nem com um golpe Já é uma vantagem né galera Bom, vamos para outra carta E a outra carta também é uma carta pesada galera E eu estou até com ela no deck É esta carta aqui O relâmpago galera O relâmpago vai sofrer um nerf No dano em 3% E o raio era 3.5 E agora vai ser de 3 Vai diminuir um pouquinho o raio do relâmpago Ih, estou até vendo rapaziada Bom, vamos para a próxima novidade O próximo balanceamento vai acontecer nesta carta aqui Vocês estão vendo que muitas cartas que ninguém usava Ou muito pouca gente utilizava Os goblins lanceiros galera Os goblins lanceiros vai ter uma velocidade de arremesso, de impacto É reduzida Era 1.3 e agora vai ser 1.1 segundos Bom, a outra novidade Na verdade a última novidade Vai ser desta carta aqui Tão controversa Uns amam, outros odeiam A valquíria A valquíria vai ter um dano aumentado Em 5% Isso mesmo Vai aumentar o dano dela em 5% E o que significa isso? A valquíria agora vai matar a princesa E o goblin com o dardo Com 1 golpe E os bárbaros com 3 golpes galera Então é isso galera Estas foram as mudanças no balanceamento Que vai acontecer no dia 9 do 10 Muita coisa mudou Algumas tropas Algumas cartas improváveis Tesla Goblins lanceiros Spark Será que vamos ver mais sparks aí no dia a dia? Eu acredito que muita gente vai testar Vamos encontrar alguns aí pelos desafios no meio do caminho Porque eu acho que muita gente vai tentar encaixar ele de alguma forma Bom, é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já deixa aquele like pra fortalecer Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda E comenta aqui embaixo Qual carta você achou que não deveria ter sido mudada E qual carta você achou que deveria ter sido mudada e não foi Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido É nóis Um abraço Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E aqui só as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me...